Oi, hamburgueros! Eu sou a Juliana e esse é o canal de Caçadores. E que esses empresários da obra, Guilherme e Diego, empresário, sem eles a obra não acontece, porque eles mandam mais do que os próprios donos da casa. É verdade. É o louco desse vídeo, porque na verdade não é um diário de obra, é um vlog de obra que eu vou mostrar tudo o que aconteceu nesse tempo, porque vocês estão super curiosos em casa, e eu vou mostrar tudo o que aconteceu nesse tempo, entendeu? Então vai ser um vai e volta no futuro e no presente que vocês vão entender. Estamos chegando na empresa de vidro. Aqui é bonito, né, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Mas eles têm loja na Olegário também, ali no Jardim, sabe? Aqui é o galpão deles, né? Mas um galpão já é lindo, já. Mas a loja deles mesmo é lá na Olegário. Fica aqui quase em frente à casa antiga da Xuxa, gente. É verdade. Quem é do Rio sabe. Aqui, ó, ali era a antiga casa da Xuxa, ó. E parece que tá vendo, hein? Mas será que já vendeu? Eu não sei, mas é ali, a antiga casa da Xuxa. A tal da Mansão Rosa, né? Casa Rosa. Posava até helicóptero aí, gente. Tem agora a Casa Verde dos Caçadores. Uau, tem um galpão ali. Caraca, agora a gente tá de vida. Isso daqui é uma chapa de espelho crua. É, sai o espelho. É. Isso daqui vai pra uma bancada. Quando você compra um espelho, é esse espelho gigante aqui que vai cortar pra virar o espelho. É, sério? Que maneiro. Então ele vem cru, assim, vem chapa. A gente conta no tamanho, lapida, absorve pra ele. Qual o tamanho de uma chapa dela? 13,21 por 2,20. 13,21 por 2,40. Ó, gente, a filha dele é a Carol. Ele é a nossa seguidora. Então a gente já tá mandando um beijo pra Carol, né? Oi, Carol. Mas a gente acabou de encontrar ela aqui. E esse meu filho que eu chamei pra me socorrer, pra ajudar, né? Pra dar uma máquina aí. Esse é o laminado, que eu te falei. O laminado. Que usa pra telhado, essas coisas. Vidro laminado, gente, é um vidro que tem duas folhas de vidro e um aspecto de um plástico no meio. E se ele quebrar, ele não desmancha, não cai ninguém. Ele fica preso mesmo que esteja quebrado. Normalmente coloca em pergolado, em janela de cortina de vidro. Lá em casa a gente vai usar tanto na escada quanto no guarda-corpo do nosso quarto. E aí, o guarda-corpo de Rico? Tá encaminhando, né? Tá, agora eu acho que é hoje sai, né? E quem mandou a gente falar com o Guilherme, ele tem muito bom gosto. Acabou levando a gente pra esse caminho, né? Tem que fazer o que tem de melhor, né? Vai ficar uma casa de blogueira mesmo? Com certeza. Aonde eu tirar foto vai ficar bonito ou vou precisar esconder uns pedaços, igual eu fazia no outro apartamento? Não vamos esconder nada, só o nosso passado. Eles tão me mostrando aqui a torre, tá vendo, que é onde vai ficar o Guilherme. Ah, eu acho isso lindo, é? Qual o Guilherme, o Guilherme da frente. E aí eu tô assim, pô, a gente tem... Nossos filhos não são mole, não, né? São dois, né? Eles se juntam e viram uma ganguezinha. Você fica com o Guilherme, um separado do outro, né? Uma fábrica que é enorme e ele já tem quase 40 anos no mercado, na Barra. E não é porque é Barra que é caro não, hein, gente? Porque eu fiz uma pesquisa geral. Tô falando aqui, não é porque é Barra Vidros que é caro não, né? Porque a gente fez uma pesquisa... Não, na verdade, acabou que foi mais barato do que outros orçamentos que a gente fez. Assim, é legal que é uma empresa de muita tradição, já tá há muitos anos no mercado. Da época que teu pai tava... Tava com a construtora também. Inclusive, a gente aqui conversando, a gente descobriu que eles... Eles parecem meu pai do vinho, a construtora, tudo isso. E acabou que o orçamento deles foi mais em conta do que várias outras empresas que a gente fez. Sim, então podem ir na nossa dica, tá? A gente é peixe em cheiro igual vocês. Eu tava aqui tirando dúvida se... Se é que é bem firme, né? Porque, como eu tava falando, nossos filhos não são fáceis, não. Se juntar dois ali e ficar balançando, imagina, ao longo do ano. E aí eu tô descobrindo que é bem firme, assim, ó. É que eu aprendi em três contas. E fica chumbado no chão isso aqui. E é um só, é mais de um, né? São vários, né? Agora é aquele momento que você compartilha o vídeo até pra tua tia e avó, que você já nem fala mais. Pra tua tia que você brigou por causa de política. Sabe por quê? Porque a gente acabou de pagar o vidro. Aí! É! Teremos vidro, mas estamos comendo dinheiro! Mas foi o lugar, gente, com o melhor orçamento que a gente encontrou. O Guilherme está de prova. O Guilherme, ele é chique. Mas ele não mete a faca em você. Ele faz vários orçamentos, vê onde vale a pena, onde não vale. E a gente escolheu um lugar que tem muita experiência, né? É, vocês viram o tamanho da estrutura daqui do Galpão e da quantidade de maquinário que eles têm, é impressionante. Não, eu adorei. Inclusive, a gente já está vendo vidro também pra aquela área da... Do pergolado ali, do lado da área gourmet. Na varanda. Vai ter uma varanda ali na frente, né, da casa. Sim. Vai ter um vidro também. Eles mostraram umas tecnologias que a gente nem sabia que existia, né, cara? Eu falei assim, ué, gente, não precisa. Depois eu mostro. Tá na absorveu o calor. Isso aí. Eu vou colocar o contato do Barra Vidros aqui nesse vídeo, aqui embaixo. Não é um publi, tá? É porque a indicação é boa mesmo. É uma empresa que até meus pais me indicaram tudo direitinho, que eles já conhecem também. Inclusive, o guarda-corpo, que a princípio ia ser de laminado de 6mm mais 6, dando 12, ele falou, não, não, não. Tem criança, vamos fazer um laminado de... De 12, né? De 16mm, 8mm mais 8, 16mm, porque é pra ficar bem seguro mesmo. Ele falou, eu fiquei sabendo aí que tem uma dupla do barulho. Falei, com certeza, ainda tem Jupe e Julieta. Tcharam! Porque não é todo dia que a gente sobe no telhado da casa, né? Acho que eu nunca mais vou subir nesse telhado. Tô no telhado da casa, outra vez! Brincadeira, primeira vez. Tão instalando painel solar aqui hoje. Olha que legal, o planeta agradece, a conta de luz também. Light, não me espere. Sobe no telhado da casa pela primeira e última vez, porque eu acho que você não vai seguir tão cedo. E o Paulo tá gordinho, não passa no buraco. Ridícula. O problema é que o telhado é muito inclinado, cara. Tô com medo, gente. Inclinado é um cacete. Tá terminando o diário ou não, né? Mas eu lembro. É? Caraca! É porque a parte mais difícil é botar as estruturas, né? Depois do que a estrutura já tá colocada, é só subir com o painel. Só subir com o painel, coloca parafuso, coloca parafuso. Chegamos pra resolver mais alguns detalhes de revestimento, de pedra, pia, até privado. Privadão, né? Cuba sanitária, que é o modo chique de chamar, né? Pra mim é privado. A gente veio fazer um confere aqui, é de uma das pedras. Pra ver qual é a ponta da água. Pra ver qual que vai combinar melhor. Se essa aqui é mais clara, aquela ali que é um pouco mais... Então... Na luz, os dois são quase iguais, né? É, isso que eu ia te falar. Só que essa aqui é mais cara, aquela é mais barata. Não, essa é mais cara. Não, essa é mais cara. Essa é mais barata. Essa é mais barata. Mas qual que é mais resistente? Essa. Aquela. E a gente tá tendendo a mais resistente, porque, né? Aqui tinha bagunceiro. Cara, eu botaria... É, esse daqui, ó. Falaram que mancha e tal, se não tiver muito cuidado. Esse daqui não. Só que a gente não tem cuidado, né? Então... Aqui tem mais resistência. É. Aí, ó. Conversa vai, conversa vem. Os meninos acabaram falando meio mal do... Do banheiro. Aí tinha que trocar as pastilhas, né? Aquele famoso francês que trabalha em obra, Jacques, né? Jacques vai mexer aqui, Jacques vai mexer ali. A gente resolveu mudar o revestimento dos banheiros. Tanto do escritório, que vai ser do lado do quarto dos meninos. Quanto o banheiro dos tuínos. Aí a gente pensou nesse piso. Não é isso? É. Esse piso com... Esse daqui vai ser no box, né? Sim. É, esse daqui que faz com a madeira, mas é por cima do rato. E o outro é o quê? E o outro é um revestimento pequenininho da DecorTile Zinox. Isso. Vamos lá ver. E o outro é esse aqui, ó. Tá na cozinha, mas a gente vai usar lá na parede do banheiro. Vai ficar super legal. No banheiro do escritório também vai ser esse. Na verdade, todos esses que eu tô mostrando vai ser do banheiro do escritório. Mas no quarto dos tuínos também vai ter esse. E é fosco, tá vendo? Aí a gente resolveu também trocar o vaso. Que o vaso era muito pequenininho, antigo, né? Era aqueles valos redondinhos, bem simplinhos, né? Já que a gente tá mexendo, vamos colocar um vaso um pouco melhor. É engraçado que esse vaso ali é idêntico do apartamento emprestado que a gente tá atualmente. E a cuba dos meninos. A cuba é aquela ali, ó. Aquela quadrada ali. Essa aqui, ó. Isso, vem com a tesouidão. Vai ser a cuba do banheiro dos meninos. Guilherme tá procurando pra gente o azul. Não é esse aqui? Não, é bem mais bonito. O seu é um beijo, Guilherme. Opa, já estão fazendo o molde dos vidros da escada, né? É, eu tinha aquele parapeito que era de alumínio, a gente não gostava. A gente já tiraram. E agora isso daqui, eles estão fazendo a forma pra poder mandar fazer o vidro depois. E aí depois vai ficar vidro aqui, vai ficar bonitão, né? Vai ficar maneiro com o vidro, né? Aqui, ó, é o reforço estrutural que tem que fazer por causa da banheira, né? Porque é um lugar que não tem banheira, você não pode sair enfiando uma banheira. Então eles tiveram que colocar uma viga aqui pra poder colocar a banheira e não ter o risco de cair a banheira no meio da sala. Olhando assim, tá bagunçado, mas vai ficar ótimo e muito mais seguro. Porque antes era... Você lembra? Vou botar a DJ aí, bota como era. Vamos aqui, ó, a escada. Vai mudar, vai pôr grade aqui, vai mudar esse guarda-corpo, vai pôr vidro pros meninos não conseguirem jogar coisas por aqui. Como jogaram aqui, ó, uma tartaruga que tava... Essa era uma tartaruga que era peso de porta, eles jogaram aqui no segundo andar. Não, eles jogaram no terceiro andar. Meu Deus, eu achei que não viram, achei que tinha sido do segundo, a Juliana que viu. É, como a gente tem criança, cachorro pequenininho, a gente achou muito perigoso, imagina, até o terceiro andar, tem aquele vão, aquele buraco aqui, sabe? Tipo, as cachorras pequenininhas escorregam, podem cair os meninos também. Então a gente vai proteger isso tudo. Claro que a casa vai ser pintada, né? E a cor ainda é surpresa. E olha quem tá ali, ó. Nossa banheira! Boca, assim, ó. Gente, por que tão botando isso na boca? Eu que ensinei, né? Pra isso não deixa, porque... O planeta que vocês vivem é assim mesmo? A gente bota a boca na bactéria numa boa? Vamos? Vamos! Olha, a luz! Você tem, hein? É... Fica a luz! Azul! Nossa, tá bonito! Tá boninha? Quem tá achando bonito levanta a mão. Eu! É! Ei! Aqui fora já é maçado tudo, já tá tudo pintado de branco, fecharam o teto que tinham aberto pra ver uma coisa aqui da estrutura. Quem não lembra, aqui era aquele chapiscado verde, né? É como é do lado de fora da casa. Textura, textura, sei lá. E texturado verde, né? E aqui vai ser a parte de televisão, vai ter um funtão aqui. A gente já mostrou o projeto pra vocês, né? Agora tá faltando só fechar aqui a janela. Ah! Que parece que vai ser essa semana. Então, muita gente perguntou se não ia ter janela nem em ventilação no Bar dos Meninos. É porque no projeto... Aparece fechado, né? Aparece fechado. Mas é porque é uma janela, entendeu? Aparece a cortina. E muita gente vai perguntar. Hum. Vai ter tela? Vai ter tela de segurança? Com certeza, é claro, gente. Essa é a última coisa que a gente coloca. É por último, né? Ó, antes disso tem que pintar a fachada, tem que fazer um monte de coisa. Então assim, a última das últimas coisas é tela. E essa semana parece que vão instalar a janela. Instalando a janela, a gente já manda ver os móveis dos meninos que já chegaram. A gente pediu... Papelos de paredes, tapetes. Papelos de paredes, tapetes. A gente pediu pra segurar no depósito, porque tá muito obra ainda, né? Mas parece que... Mas aí colocando a janela a gente já consegue trazer as coisas pra cá, porque não pega mais umidade, chuva, poeira, entendeu? E aí o quarto dos meninos provavelmente é o que vai ficar pronto primeiro da casa inteira. Nossa, a banheira é linda, maravilhosa. Olha como ela é bonita, chique, né? Nossa, eu não vejo a hora dela estar instalada. Cara, ela é muito linda, ela é muito linda. Ela é de acrílico, né? Ela é de acrílico. Só tem um problema, né? Porque obra é assim, você caguca, o problema vem. Você mete numa coisa, tem que mexer em outra e só vai piorar. O que que acontece? A banheira é muito grande pra porta do banheiro, então... Essa porta do quarto aqui, o Anderson já avisou pra gente que ela passa. Essa porta aqui, ela não passa. Ela não passa. Então vai ter que ser um perrengue chique, né, mãe? Esse é um perrengue chique. Só lamento, mas assim, precisa fazer, a gente vai fazer, né? Pra fazer o quê? Pois é, e como a gente mostrou o projeto pra vocês, a banheira vai entrar desse lado aqui, aqui vai ser um blindex pra vai fazer um box com dois chuveiros no teto. A ideia é que o Anderson deu uma outra ideia também de entrar com essa banheira pela janela. Mas eu tenho medo, gente, eu tenho medo, porque teria que descer a banheira lá embaixo, tirar a janela e sair ela por aqui e sei lá. Achei melhor... Já que essa porta realmente não é muito grande, tá vendo? Achei melhor... Já que vai mexer na porta, quebrar, a gente já põe uma porta um pouquinho maior, assim, entendeu? Fica um banheiro mais acessível se a gente precisar por algum motivo, quando a gente for, tiver mais idade. Fazendo uma pausa nesse vlog, que eu resolvi voltar lá na obra, que eu esqueci de mostrar pra vocês algumas coisas. Aí passei no mercado, comprei os negócios, então vamos voltar pra obra, que eu acho que esse vlog foi gravado em 15 dias diferentes, mais ou menos. Mais um dia aqui na obra, vamos mostrar que tá igual... Sacanagem! Sacanagem, que pra gente demora, né? A gente voltou aqui porque eu esqueci de mostrar algumas coisas pra vocês. Já tava em casa editando, pronto pro vídeo subir. Eu falei, não, 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 vamos voltar lá. Olha, se eu tinha uma dúvida se essa casa era fria, hoje estou tendo certeza. Mas também as janelas estão todas abertas, né, tá tudo agora. Ué, tem apartamento que tu mora que não adianta nem tu abrir a janela, nem a bunda que não entra frio, meu filho. A casa é muito mais fria que apartamento. Aqui que eu ia mostrar pra vocês, ó, a nossa janela chegou. Na verdade, a janela dos meninos, né, dos tuínos chegou. É assim, a gente mudou o ar-condicionado, ó, já tá aqui fora. O ar-condicionado ficava... Aqui. Aqui, nessa parede. Aqui, inclusive, acabava indo de risona a varanda inteira. E olha pro teto, ó. Tcharam! Não tá dando pra vocês terem noção ainda? Estrelinhas. Vamos acender, mas... Ainda tem que dar o acabamento. Acho que vocês não vão conseguir entender muito bem, ó. Tá dando pra ver? Tá vendo assim? Isso aqui é fibra ótica, então acende na ponta da fibra. Mas depois que eles deram o acabamento ali em cima, eles cortam a fibra e aí vai ficar como se fosse estrelinha no teto. Tá dando pra ver, gente, um pontinho, ó? Mas vai ficar bonito, tá? E que não tá pronto ainda. Sei que muita gente deve estar se perguntando aí porque a gente não colocou aquela cortina de vidro que abre tudo, né? Porque a ideia disso aqui não é ficar aberto tudo. É a continuação do quarto mesmo. Isso daqui não é tipo uma varanda. É uma continuação do quarto. É como se fosse um segundo ambiente do quarto. Então pra gente é muito mais interessante que seja uma janela, né? Que se abre e fecha, entendeu? Do que uma cortina de vidro que dá aquele trabalho de abrir folha por folha até você deixar o vão livre todo. Voltamos à noite porque esse vlog tem que ser bem feito. Vamos lá. Pronto? Já! Caraca, dá pra ver porra de novo aqui, né? Pera aí. Desculpa, gente. Era meu rosto que eu tava filmando, ó. Voltamos à noite. E as estrelas estão aparecendo no céu. Olha o reflexo lá fora. Sendo que vai ficar as estrelinhas mesmo com esse caminho. Não vai ser contado. Não tem essa parte do caminho. Olha que lindo. E aí com tudo aceso, ó. Olha quem tá aqui com a gente, Jupe. Acabou de acontecer um acidente. Brigou com as jupietas. Ops! Volta! A Julieta arrancou um dente da Jupe. Ei! Ei! Tô maluca! Na beira do penhasco! Na beira do penhasco, maluca! A gente tá gravando um negócio, né? A gente tá cheio. Tá gravando um... Um Hills pra Coca-Cola. Aí o Paulo tá lá embaixo, tirando a capota do Jeep, que a gente vai gravar o negócio. Dei uma chegadinha aqui pra ver como é que tá. Esse aqui é o nosso quarto. Já fizeram várias coisas, ó, da fiação. Fiação não, mas se fala elétrica, né? Aqui, ó. Buraco pro vaso. Já botaram aqui o tic-tic-tic do banheiro. Então vai ser aqui que eu quero tomar o banho. Nossa torneira. Que legal, né? Olha o nosso banheiro! Já tá... como é que se fala? Embossado? Embossado, Ana. Foi a primeira vez que eu vejo um embolso nessa casa depois de tanto tempo. Eu não sei, porque tem embolso, chapisco... Não, chapisco é outra coisa. E a chapisco é do tijolo, viu? Enfim... Tá, é isso aí. Aqui, ó. Já fecharam os canos aqui da pia. É, aqui eles queriam fazer os canos todos, porque tem... Por que eles botaram uma torneirinha ali? Eu acho que é pra eles usarem. Depois vai tirar, né? E vai colocar o definitivo. E aqui eles vão puxar o cano pelo cantinho pra poder sair aqui pra banheiro. E eu vi que aqui eles já colocaram o ralo da banheira também. Tá. Tá vendo? Olha os chuveiros aí. Muita gente perguntou se não ia ter chuveiro. Só banheira. Eu vou botar a cena pra vocês, pra vocês entenderem que são dois desses. É um chuveirão. Ele é grande. Normalmente tem 20 centímetros. Esse aqui tem 30. Eu acho que é da cozinha. Não é não? Se bem que da cozinha tem filtro, né? Tem filtro. Esse é água quente, água fria e filtro. Tira o plástico assim. Robusto. Esse aqui é a garantia vitalícia da Doacol. Aí a água filtrada é nesse. E o água fria e quente aqui. Aí liga a filtrada aqui, ó. Esse botão. É muito bom ter água filtrada na pia, gente. Sério, você pega, abre a torneira e bebe um copo d'água. Esse é do lavado. Eu acho que é do nosso quarto, né? Ah, é do lavado. Do nosso quarto. Acho que ela é comprida. Acho que ela é alta. Olha que legal. Hoje a gente já veio aqui. Já tem contrapiso. Ó. Acho que a próxima etapa. Botar piso. Tem que pôr ali o ralo linear também, ó. Tá vendo? Mas o resto já instalou. Ali do vaso, ali o ralo. Ali a água da banheira, ali o ralo da banheira. Aqui no banheiro do escritório, ó. Também tão emboçando tudo. Aqui também no boxe. Acho que a próxima etapa, semana que vem, acho que também já entra revestimento aqui. Esse aqui é o banheiro dos meninos, ó. Também tão... É emboçando que se fala? Chegamos! Tem muitas pedras aí na frente. Essas não são as nossas. Não, as nossas estão brutas. Brutas. Não, brutas não. Estão polidas. Não, brutas não. Não, bruta que eu digo blocão. Tem que colocar. Não é blocão? Não é blocão? Eu tô falando merda, Guilherme? Não, o chapão. O chapão é quando tira da terra, da pedra. Não, mas tá um quadrado. Ah, sim. É uma chapa, é uma chapa. Eu não sabia. Porque é bloco, ele divide o bloco em chapas, entendeu? Ó, essa daqui, acho que a gente vai colocar no banheiro dos meninos. Essa aqui é da área gourmet? Nossa, olha como... Ela é linda. Gente, isso tudo é pedra natural. Acho que tá mais bacana. Quem mandou essas pedras pra gente foi a PBA Stones. Eles têm um catálogo impressionante de quartzitos. Quartzitos é uma pedra que é como se fosse um meio termo entre quarzo e granito. Mas é natural, né? Ela é natural. Então ela tem a beleza do granito, mas tem a resistência do quarzo. Essa daí é que vai fazer a nossa cozinha. Essa é a da cozinha. Eu acho ela maravilhosa! Ela tem esses veios meio alaranjados, tá vendo? Porcelanatos vão ter uma combinação de laranja com cinto, né? Pra poder combinar com essa pedra. Vai ficar bem combinado com a pedra. Olha como ela é bonita, que é a parte colhida, ó. Muita gente... Isso que ela tá empoeirada, tá imaginando lá. Muita gente falou assim... Ah, mas pedra preta também é legal. Mas, gente, a gente ficou quase dez anos com o Pedra Preta no apartamento. Aí a gente quis inverter tudo que a gente tinha, é. E essa daqui também é lá da... Como é que chama? Não da... Não da pedra, como é que chama? Da pedreira. Pedreira. Não. Jasida, Jasida. Jasida é onde morre. O que a gente tá falando, merda, galera? E essa aqui é do painel da sala, onde ela vai ficar atrás da televisão. E também uma parte dela vai fazer o lavabo. Dá pra ver que dá uma diferença, né? Independente da incidência da luz, né? De lá pra cá ela é de um jeito, daqui pra lá é de outro. É... Eu tô vendo aqui no vídeo que ela tá um pouco acinzentada. Mas, pessoalmente, ela é um pouco mais puxada pro bege. E aí tem duas chapas dessas que dá pra gente fazer bastante coisa. Tá vendo como ela compõe? Fica bem bonito. Essa daqui é que vai ser a área gourmeta, que vai ser a segunda cozinha que a gente vai ter do lado externo. E pelo projeto, vocês já devem ter visto no outro vídeo. Se vocês não viram ainda, eu vou deixar o card aqui em cima. Ela vai compor com armários amarelos. Vai ficar bem bonito. Ó, vou pro outro lado. Vocês vão ver como, dependendo da incidência da luz e do reflexo, ela muda bastante a cor, né? Tá vendo? Aqui ela já ficou mais branca, mais acinzentada. E do lado de cá ela já fica mais preta, tá vendo? Mais escura. Cara, achei muito linda essa pedra. Eu tava falando lá no Instagram agora, pessoal, se você não segue, segue lá, arroba canal dos caçadores, que a PBA Stone, que são os fornecedores das pedras, eles exportam muito pros Estados Unidos, principalmente, mas pra outros países também. Porque os gringos têm meio que um fascínio por pedras exóticas. Existem pedras artificiais e pedras naturais. Essas que a gente tá colocando na nossa casa são pedras naturais. A pedra natural exótica, principalmente pros gringos, ela é como se fosse uma obra de arte que você tá incluindo na sua... Como se fosse assim, ela fica decorativa e, além de decorativa, funcional. Então, por isso que eles têm um fascínio por pedras naturais. E aí, depois que me explicaram isso, eu falei, Cara, realmente, você ter essas pedras no teu país, porque é tudo brasileiro. É do Brasil, cara! É do Brasil, é tetra! O Brasil exporta hoje muita pedra pra fora. Então, assim, ele é o quarto produtor de pedra do mundo. Mármore, ganeto... Então, muita gente só dá valor ao que é de fora, mas essas coisas naturais aqui são muito boas e a gente não dá valor, né? Tu vê que o lugar já é legal, ó, quando tem os doguinhos perto. Isso anima qualquer canto, né, doguinhos? Cês tão ligados que quando o vlog não tem comida, o povo reclama, né? Exatamente. Então, o que a gente vai fazer? Esqueci o nome. A gente chegou... Gente, aqui é delay, você tem que parar aqui. Peraí que eu vou mostrar pra vocês onde a gente tá. Casa do Alemão. Tem que parar, né? A gente tava em Caxias. Se você, na estrada, não parar na Casa do Alemão, tu não foi pra Caxias, tu não foi pra Terezópolis, tu não foi pra Petópolis, tu não foi pra Lugar Nenhum. Cê tem que parar na estrada na Casa do Alemão. Cara, o croquete daqui não tem igual, sério. É muito, muito, muito bom. Pão com linguiça, o mil folhas é maravilhoso. Até os pães são muito, muito bons. E os pães daqui é maravilhoso. Cara, é maravilhoso, né? Se fosse de leite de creme, mas eu prefiro de creme. Eu prefiro de creme também. A bomba é boa. Aqui a gente pediu, eu gosto de pedir um combinado tradicional, que custa R$31,50, velho. Esse pão. Eu acrescento queijo, tá? Tem o adicional do queijo. Olha que delícia. Um refrigerante e um croquete. Nosso croquete deve estar vindo aí. O Guilherme não quis queijo. Eu não entendi por que o Guilherme não quis queijo. Não entendi. E o Diego não tá querendo comer pão. Tá de dieta. A gente tem várias coisas aqui, ó. Brioche de queijo. Dá uma olhadinha pro cardápio aí, vocês que gostam. E o croquete daqui é o principal, né? Acho que é o mais famoso. É mais famoso até do que o pão com linguiça. Perdi uma linguiça. Olha o queijinho derretido, que coisa linda. É maravilhoso, né, mano? Tá igual esses velhos aí, mas só com essa máscara pendurada na orelha. Melhor que do queijo, mano. Ah, muito feio. Tira-se nada da orelha. A gente tem o nosso laral aqui, ó. Que é o nosso álcool que a gente pendura a máscara aqui, só. Aqui na Casa do Alemão só tem um problema. Eles têm esse guardanapo. Quanto mais você esfrega, menos você lia. É aquele que é quase um narizinho no quadrado. Olha o que chegou aqui, ó. E um hater na minha própria mesa. Ele fez um... Assim, eu tô zoando, tá? Mas é que ele falou assim, eu não entendo vocês. Tão raízes. Come no pão careta. O pão sal é muito melhor pra sanduíche e linguiça. Então. Eles não entendem nada de culinária. Briga na base, rapaz! Eu tenho uma frescura. Eu não como pão francês, pão de sal. Não como. Bem mais gostoso. E a minha mãe... Juliana? Aumenta aqui embaixo. Pão careca ou pão de sal? Quem é você? Ele tá aprendendo, ele tá aprendendo. Tá muito youtuber, cara. A minha mãe sempre fala, Juliana, que frescura. Tu não é filha de rico pra escolher o pão. E aí, pão careca ou pão de sal? Quem são vocês nessa vibe? Nesse rolê aleatório? Quem são vocês na fila do pão? E aqui o croquete mais famoso do Brasil. O croquete por dentro, ele é assim. Ele é super casquinha, crocante por fora. E por dentro, ele é tipo um patezinho, ó. Olha! É delicioso, gente. É muito bom. Esse croquete... Sabe a referência de melhor coxinha do mundo? É da padaria real, né? Sorocaba. Agora, o melhor croquete do Brasil é esse. E só pode falar que tem outro melhor se comer esse também. Aqui, ó. Eu sei que vai ter gente falando... Ah, o da minha tia... Que o da Pavelca é melhor. Não, eu não acho. Eu acho esse melhor que o da Pavelca. Da Pavelca também tem muita coisa gostosa, mas esse daqui é melhor. A Casa do Alemão é um lugar que a gente vem desde a infância, né? Acho que todo carioca... Acho que o Rio de Janeiro, em geral, conhece como o melhor croquete. O bom do croquete daqui, ó. Vou pegar o outro pra ficar mais fácil de visualizar. Ele tem uma caixinha que é muito crocante. Muito, muito, muito crocante, ó. E por dentro ele desfia essa carrinha. Não é aquele croquete de carne moída que é igual uma almôndega empanada, né? Tem croquete que o pessoal faz com a almôndega empanada, mas não é. A minha irmã tem receita pro canal. Ela fez vários testes, né, pra se envolver. Eu tava querendo ir embora, gente. A gente aqui não, a gente vai na parte dos biscoitos. A varinha de pouco é essa aqui, ó. Ela é maravilhosa. Guilherme vai me dar de aniversário. Porque eu não trouxe dinheiro. Guilherme vai me dar de aniversário. Beleza, tá comigo. O que o Diego quer de aniversário? É amigo louco. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui eles vendem, gente. Ó, os laticínios e as salsichas deles. Ó, a linguiça, tá vendo? Ó. Salsicha de chão branco, chama unicórnio. Mas tudo isso aqui é muito gostoso, muito gostoso mesmo. Ó, tem um negócio deles que é super bom. Essezinho aqui é bom. E o biscoitinho amanteigado também é bom. Ah, esse orelhinho aqui também é bom. Gente, o Paulo tá com inveja da gente, ele não quer que eles compre bala. Juliana, ela supostamente tá fazendo dieta, né? Tem horas que a gente tem que ser feliz. Aham, sim. Ou você faz dieta... Uma felicidade aqui, ó. Felicidade aqui. Muita felicidade aqui. Ou você faz dieta ou você é feliz, você quer o quê? Exatamente. A gente não tava vendo foto de movie agora? Com certeza. A gente é macabro. O que a gente tava vendo agora? Se eu tiver cabelo, tá bom. Se liga nesse tempo de mulher. Caraca, hein, galera. Tirou o homem. Sério, eu gostei. Meu Deus, um pinche. Eu não acredito. E esse foi o nosso vlog de obra, não um diário de obra. Porque eu mostrei vários pedacinhos de coisas que estavam acontecendo ao longo desse tempo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi meio bagunçado, mas eu botei assim, mais ou menos, a época que foi. A gente mostrou bastante coisa que a gente tava guardando pra mostrar pra vocês já há um bom tempo. Porque as coisas tão andando meio devagar, mas agora o negócio tá acelerando. Agora vai acelerar. Agora vai ficar legal. A gente vai conseguir fazer mais vídeos. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, porque vão ter diários de obra de verdade e muita comida boa por aqui. A gente vai ficando por aqui. E até a próxima!